Gosta de estatísticas? Não gosto muito porque temos quebrado algumas e eu acho que já disse isto, os jogadores cada vez mais olham menos para isso, jogam Playstation, não ligam tanto a isso e portanto nós queremos, é mais um jogo, é para ganhar, é o que eles fazem e é o que vamos tentar fazer. Mas dou-lhe uma, para vencer a Champions é preciso sempre vencer o primeiro jogo da fase de grupos e o Sporting vencer o jogo. E portanto é o começo de tudo. Muito bem, Mr. Muito obrigado.